Eita coração apaixonado por Jesus Ele vai mudar tua história, creia Meu Deus vai mudar a sua vida Vai dar um basta nesse teu sofrer Deus não te chamou pra viver triste assim Não, não é o fim Deus escreve uma nova história pra você Te lembra da promessa Deus de ti não se esqueceu Podem até muitos duvidar E dizer se daí não chega lá Mas deixa com teu Deus Pois ele quebra protocolo e não tem pra ninguém Vai descer a sepultura e dela retornar Não importa o problema ou a doença ou não Se ele fala o inferno inteiro tem que vir ao chão Ele é o Deus da providência, ele é o grande eu sou É o guarda de Jael, só ele é o Senhor E não importa o deserto que tem enfrentado O teu Deus contigo está Assim como Deus mudou a história de Abraão Ele fará na sua vida também Você só precisa crer e confiar no Senhor Te lembra da promessa Deus de ti não se esqueceu Podem até muitos duvidar E dizer se daí não chega lá Mas deixa com teu Deus Pois ele quebra protocolo e não tem pra ninguém Vai descer a sepultura e dela retornar Não importa o problema ou a doença ou não Se ele fala o inferno inteiro tem que vir ao chão Ele é o Deus da providência, ele é o grande eu sou É o guarda de Jael, só ele é o Senhor E não importa o deserto que tem enfrentado O teu Deus contigo está Pois ele quebra protocolo e não tem pra ninguém Vai descer a sepultura e dela retornar Não importa o problema ou a doença ou não Se ele fala o inferno inteiro tem que vir ao chão Ele é o Deus da providência, ele é o grande eu sou É o guarda de Jael, só ele é o Senhor E não importa o deserto que tem enfrentado O teu Deus contigo está O teu Deus contigo está Ele é fiel O teu Deus contigo está